Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guris, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte manos, pra começar só falando da loja Porque hoje a noite pode ser lançado uma nova skin, tá? Essa skin masculina que tinha sido vazada na última atualização Que é a versão masculina mais ou menos ali da skin da Maníaca, né? Que foi lançada há um bom tempo já, que o pessoal gosta muito Por que ela pode ser lançada hoje a noite? Porque a Epic Games retweetou a concept original do criador ali e tudo mais no Twitter Ou seja, indicando que ela pode ser lançada muito em breve, quem sabe já daqui a pouquinho, tá? Então se você curtiu a skin, já vai preparando os e-bugs Como se trata de uma skin comum, né? Vai custar, acredito aí, 800 e-bugs E manos, olha só, outra parada que eu quero comentar é a respeito da árvore da realidade De novo, né? Ela se expandiu aí no mapa E agora a gente pode ver a mudança que aconteceu no celeiro culinário, tá? Agora, né? Toda partida e local ele muda, né? Assim também como a Lenharia, a Jalenha Ele pode, né? Ficar de três formas diferentes Ou com construções de Torres Neu Ou construções do Castelo do Coral Ou construções do Coliseu Colossal Então tá aí em algumas versões bacanas desse local Que você pode ver toda partida ele vai tá mudando, beleza? E manos, ficou muito da hora nessa versão aí Na minha opinião, né? Das construções lá de Torres Neu, né? Torres Neu, a galera até me falou, né? Que na verdade se fala Torres Neu e não Torres Neu Mas enfim, o que importa é que as construções São ali com o tema do futuro e ficou bem legal, tá ligado? Eu achei que ficou bem interessante aí nesse local Mas enfim, né? Se você encontrar Na versão do Castelo do Coral, né? Na versão do Coliseu Colossal É normal, né? Como eu disse Muda aí toda a partida E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês É uma possível parceria com o Fall Guys Na verdade, é quase confirmado Porque muitos leakers estão falando sobre isso hoje E pelo jeito vai ser anunciado oficialmente amanhã de manhã, tá? De acordo com o Licker Firemon Que amanhã às 10 horas da manhã no horário de Brasília Essa parceria vai ser oficialmente anunciada, tá? E de acordo com ele Vai ser uma parceria tanto do Fortnite com o Fall Guys Também junto ali com o Rocket League Ou seja, três jogos fazendo parceria Digamos que ao mesmo tempo E olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter Cinco desafios foram adicionados nos arquivos de Fall Guys Para serem concluídos no Fortnite e também no Rocket League Serão lançados no Fall Guys no dia 29 de junho E estarão disponíveis até o dia 11 de julho Ou seja, esse evento vai durar aproximadamente duas semanas O nome dos desafios de colaboração Fortnite e Fall Guys Será algo como Confronto da Coroa Aí tem um pequeno texto que já foi vazado Jogue rodadas e complete os desafios do Confronto da Coroa Para ganhar recompensas grátis E pelo jeito no Fortnite vai ter cinco itens gratuitos Que a gente vai poder ganhar através desse evento de parceria Ou seja, itens, claro, relacionados com o Fall Guys E uma coisa que muita gente está se perguntando É como que o Rocket League vai entrar no meio desse evento ali Tipo, três jogos ao mesmo tempo Então, os leakers não falam muita coisa sobre Mas eu acredito que não vai ser tipo um evento só Para os três jogos juntos, tá? Acho que vai ser dois eventos separados Vai ser um evento de Fall Guys com o Fortnite E outro evento de Fall Guys com o Rocket League Porque o que acontece? Para quem não sabe, né? Fall Guys ficou grátis, né? Faz pouquíssimos dias Então, ele é a atração principal, né? Vou dizer assim, do evento Então, o meu palpite é que vai ser um evento separado Fall Guys com o Fortnite, né? E Fall Guys também com o Rocket League, beleza? Não é nada confirmado Mas o meu palpite acho que vai ser dessa forma que vai funcionar, né? Mas se você joga o Rocket League, né? Claro, também fique ligado Vai ter recompensas grátis para você estar pegando Como eu disse, né? O anúncio oficial vai ser feito amanhã de manhã A gente vai ter mais detalhes Mas enfim, mano Cinco recompensas grátis no Fortnite É bastante coisa Quer dizer, é bastante coisa se os itens forem legais, né? Se for só baseado ali em spray Em emoticon Nessas coisas A galera não vai gostar nem um pouco Mas eu acho que não é esse o caso, né? Porque parceira com Fall Guys Acho que Epic Games vai fazer uma parada um pouco mais legal, né? Acho que skin não vai ter, tá ligado? Tanto é que é muito difícil fazer uma skin de Fall Guys no jogo Por exemplo, Among Us, né? Teve a mochila Então acredito que pode ser uma mochila também Personagens do Fall Guys ali e tudo mais Outro tipo de gesto, alguma coisa assim Mas acho que skin é difícil, tá ligado? De qualquer forma, né? Fique esperto Amanhã eu vou comentar mais detalhes Assim que o anúncio oficial, né? For feito pela Epic E, mano, hoje é terça-feira, né? Todo mundo sabe Dia de atualização Não teve atualização no jogo Mas algumas coisas, né? Aconteceram Por exemplo, né? Teve a mudança no mapa que eu falei antes E também a volta da pistola sinalizadora Na verdade, agora ela voltou Com uma versão de fogos e artifício A gente pode ver que o design dela Tá um pouco diferente Mas, enfim, você pode encontrar no chão Em baús Entregas e suprimentos, né? Realmente tá muito fácil De você encontrar Lembrando que o item não foi adicionado Em partidas competitivas E outra coisa que aconteceu É que agora Começa a semana dos lançadores de serra, tá? Esse item tinha sido lançado Semana passada Só que agora Além de você encontrar Na loja da lenha, né? Que eu tinha mostrado aqui no canal Você também vai poder encontrar Em outras áreas do mapa, né? Tipo no loot do chão Em baús Entregas e suprimentos Então vai ser muito mais fácil De você encontrar esse item A partir de agora, né? Pra você utilizar Aí com muito mais frequência Vamos ver Nesse pessoal Vai acabar gostando ali Lembrando que também Essa mudança não se aplica A partidas competitivas, né? Quem joga modo arena Geralmente, né? Não tem esse tipo de modificação Por lá E galera Um assunto que eu quero comentar Aqui com vocês É um post que eu encontrei No Reddit Sobre as moedas De experiência, mano É, exatamente O post diz, né? Que o cara Ele sente muita falta Das moedas E tipo assim Pelos comentários Muita gente concorda Muita gente mesmo Na verdade Boa parte da galera, né? Também comentou Que tinha esquecido Da existência dessas moedas Só que Quando lembrou, né? Das moedas Sentem falta E eu É exatamente a mesma coisa Eu tinha esquecido Dessas moedas, tá ligado? Que algum dia Elas existiram no jogo E hoje em dia, né? Seria legal ter isso aí Tipo, não que Uma vez Nossa, eu amo moedas XP Vou ficar coletando toda a partida Não, só que Realmente era um extra ali Que tinha, tá ligado? Muita gente coletava Tipo, só jogando ali Não precisava, né? Ficar, tipo Vendo vídeo Pra coletar todas Claro, né? Que tinha algumas Em locais mais difíceis Que tinha que dar uma olhada Tá ligado? Só que no geral Não era complicado De coletar as moedas XP E era um negócio da hora até, né? De você pegar o XP ali Durante a partida Só que a moeda roxa Eu não gostava, hein? Vou falar pra vocês A moeda roxa, né? Que ela se espalhava lá Em várias pequenas moedinhas Era um pouquinho chato, né? De coletar Mas o resto Era muito da hora Principalmente a moeda lendária Era bem gratificante, né? De pegar Vamos falar real Mas enfim, né? Tá aí, tem um post Que eu achei engraçado Até, de certa forma A galera se esquecendo Da existência das moedas Mas lembrando com muito carinho Quem sabe a Epic Games Poderia até pensar Em colocar de volta Talvez não agora Na temporada Porque já se passou Algumas semanas Acho difícil Colocar agora Mas quem sabe Nas próximas temporadas A Epic pensa em colocar Esse método De XP extra Aí a mais Nas partidas também, né? Mas enfim Comenta aí a sua opinião também Se você sente falta Se você acha Que seria inútil hoje em dia Ou seria um pouco legal A Epic Games Inclusive, né? Poderia colocar de volta Com uma mudança Ali no XP, tá ligado? Colocar um pouco A mais de XP Até nas moedas Aí sim a galera Dá mais valor E vai ser um pouco Mais legal Até de pegar XP Dessa outra forma, né? Mas enfim Comenta o que você acha Aí do assunto E pra finalizar Só quero falar A respeito de uma mochila Que foi desabilitada Por conta de um bug Olhem só A Epic colocou Que devido a um problema Desabilitaram temporariamente A mochila Bulbo germinado Que é a mochila gratuita Do desafio liberado Semana passada A tarefa associada Ao item Ainda pode ser completada E a recompensa Ainda pode ser obtida No vestiário Avisaremos vocês Quando o item For equipável novamente Então você pode pegar O item, né? Caso você não pegou ainda Mas no momento Você não consegue Utilizar Assim que o bug Da mochila For resolvido E ela voltar ao normal Claro Eu vou estar avisando Vocês por aqui Mas no momento Você não pode utilizar Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Das mudanças Que estão acontecendo Nos locais Afetados pela árvore Da realidade O que você está achando Eu estou achando Bem da hora, né? Vamos ver como é Que vai ficar o mapa No final da temporada Com tantos locais Sendo dominados pela árvore Tantas construções diferentes Acho que vai ficar Um negócio da hora, tá ligado? Mas enfim Comenta o que você acha E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande aí Para os seus amigos Para ficarem ligados Que amanhã de manhã Vai ter o anúncio oficial Desse evento de parceira Com o Fall Guys E tudo Eu vou estar comentando Todos os detalhes Amanhã aqui com vocês Mas pelo que parece Vai ter recompensa grátis Tanto no Fall Guys Como também no Fortnite Assim como todo mundo já sabe Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui